Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus continue olhando vocês todas, viu? E a família de vocês grandemente. Gente, agora deu mesmo, né? Zezé de Camargo, né? Cantando pra polícia, né? Ontem fez um show pra polícia, né? E pra aproveitar a carona, ele também levou Vanessa pra cantar também lá, né? É, eu tenho que estar fazendo amizade, as amizades, assim, né? Mais de autoridade, assim. É por isso que ele acha, né? Que ele pode tudo, que o mundo gira em torno dele, né? É por isso que ele acha, né? Mas isso aí, ó, não quer dizer nada, né, gente? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? Mas, tem gente, gente, que não liga pras coisas que as pessoas fazem, né? Elas não ligam no... Cada um a cada um, né? Então, ontem o Zezé de Camargo foi homenageado pela polícia. Pensa no trem D, gente. Homenageado pela polícia, tá? É... Aí é complicado, né, minha gente? Eu não tenho nem comentários, por isso eu vou deixar pro próximo vídeo, tá? Então, eu vou deixar pro próximo vídeo.